olá amiguinhos do canal bom dia tudo bem desta vez estou fazendo mais um vídeo mostrando os nossos heróis don quixote em cima do seu cavalo rocinante e o seu fiel escudeiro sancho pança agora vou mostrar pra vocês ele por todos os lados ele é feito todo em material reciclável então tá aqui vou mostrar aqui pra vocês depois vocês pausem o vídeo pra ler aí com calma tá todos os materiais que foram utilizados pra fazer os nossos heróis conjunto nacional é o nome do prédio onde ele está exposto aqui na avenida paulista vou passar aqui para o outro lado olha a lança dele como é grande legal né amiguinhos afastar um pouquinho mais eu tive que me afastar aqui acho que uns oito dez metros pra poder pegar ele em tamanho do seu tamanho total agora vou passar lá para o outro lado pra pegar os nossos heróis por todos os ângulos olha que legal então esse é o vídeo bônus dois pra que vocês possam ter uma melhor visão e compreensão do tamanho desta destas peças como são gigantes as pessoas passando ao fundo vocês percebem o quão grande é foi fabricado aí os nossos heróis então é isso amiguinhos excelente semana a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo não é é é é é Obrigado por assistir.